Vou continuar a minha conversa com o José Mário Coelho e vamos saber uma coisa, eu ainda continuo a ficar confusa, tu nasceste na Madeira ou no continente? Nasci na Madeira. E foste para um continente muito jovem, não foi? Tinha 4 anos. Nunca viveste mais do que esses 4 anos na Madeira? Não. Eu propriamente dito conheci a Madeira já depois de vivo ao Canadá. Porque a minha mulher adorava conhecer a Madeira, nunca a conheceu. E então uma das vezes tive um convite de um primo meu que ia casar e convidou-me para o padrinho de casamento e disse, olha, é agora mesmo que vamos ganhar. E a partir daí foi todos os anos. A Esmeralda adorava a Madeira e tal como eu e portanto passamos a ir sempre para a Madeira e pronto, e vou continuar a ir à Madeira sempre possível. Porque tu és o representante, oficialmente, és o representante das comunidades madeirenses aqui no Canadá. Exatamente. Só, e essa posição não é uma posição que há eleições todos os anos, é como os bons jardins, está ali é para ficar. Não, no meu caso, no caso dos conselheiros, todos os anos há votos. Sim. Só que até agora já levam mais de intenção, em portanto sempre me... Pois foi, isso é, exatamente, não vale a pena mudar uma coisa que está a correr muito bem. Parece que sim. Parece que sim. Se tivesses que escolher agora entre viver no Canadá, no continente ou na Madeira, onde é que ias viver? É difícil dizer, há várias razões para isso. a Madeira pela sua beleza e por ser a minha terra, o Canadá por ser a minha terra de escolha, a partir de certa altura, e o continente porque foi onde fui criado, onde tenho mais raízes. mas pondo isto em ponto pequeno no Algarve. No Algarve. São mais próximos de tudo. Mais quentinho. Não, tu tens, tu tens o teu filho, tens um filho e uma filha, não é? Sim. Que o teu filho está em Portugal. O filho está a viver em Portugal. Neste momento está cá comigo, vai passar três semanas comigo, uma vez que sabia que eu estava doente e fez o favor de ir até cá. E a minha filha está na Holanda. Já há muitos anos que ela está lá. Sim, já está há 15 anos. Não, 16. 16 anos. Onde casou, também já me deu dois netos, tal como o meu filho, que vive em Magoalha. Tens dois de cada. Tem um casal de cada. Uau, que isso é muito bonito. Tem um casal de cada, é. Não, tu, a tua esposa faleceu já há quantos anos? Quatro. Há quatro anos? Só há quatro anos? 13 de janeiro de 2009. É, e quantos anos é que vocês tiveram casados? Há quantos anos é que você está? Faltava um ano para 50, 49. 49 anos. É. Obviamente que é uma perca enorme e uma mudança de vida enorme, mas o que é que tu mais, de que é que tu mais sentes falta da companhia, da companheira da Esmeralda? A tudo, a tudo, porque eu era um indivíduo muito dependente da minha mulher. Eu vivia na rua, praticamente, numa vida difícil. Chegava na casa e estava tudo pronto, não era? É, estava tudo feito. Eu nunca paguei uma conta. Eu nunca sabia qual era o banco onde eu tinha a conta. Uau. Agora, quando ela morreu, eu fiquei um bocado embaraçada com um acerto de problemas que tive que ir resolvendo aos bocadinhos. Eu dependia completamente da minha mulher. E essa falta, e claro, depois há a habituação. Nós, pondo parte da moa e isto, aquilo e aquilo que acontece através da vida, há uma habituação. Exatamente. Até nos defeitos, falta-me aquele defeito, não é? O defeito faz parte da nossa habituação diária. Exatamente. Essa habituação é uma coisa horrorosa. Então, agora já aprendeste a viver sozinho? Eu aprendi a viver sozinho, não tenho outra alternativa, mas é muito difícil viver sozinho. Muito difícil. É, deve ser. Eu não sei porque eu também tenho um companheiro que não me deixa da mão. Não me deixa dormir. Não me deixa dormir. A rádio, a rádio, tu, posso dizer que tu tens sido o braço direito e esquerdo do Alvarez, os dois, durante muitos anos, e da Servi, tens, através, com a tua voz, tem dado um crescimento enorme àquele projeto Servi e Festival Português. Achas que a tua contribuição, o que é que tem sido a tua contribuição para o crescimento da Servi? A minha contribuição foi essa mesmo, foi dar o pouco que tinha e fui sempre leal ao projeto, quer dizer, um projeto que se iniciou há 37 anos, se não estou errado. Eu sempre servi a causa com necessidade. Eu nunca tentei imitar a BOC, fui sempre eu. Sim. É impossível imitar com essa voz. Tive problemas com o Alvarez em coisas de trabalho, mas não em coisas pessoais, às vezes há opiniões diferentes, mas sempre somos, fomos, somos bons amigos e espero continuar a ser por muitos bons anos. Aliás, tenho, ao ver, um companheiro. Tu também escreveste para jornais e não sei se ainda estás a escrever para alguns jornais? Não, neste momento não. Agora só o Ascenso, a revista, o Magazine do Ascenso. A revista, sim, sim. Sim, eu dirijo a Ascenso Magazine, fui diretor do Milénio durante 5 anos, até ser vendido, e antes cobrei aqui e ali em várias coisas. Sim. O que é que achas da comunicação social da nossa comunidade? Vamos começar com os jornais. Achas que temos muitos jornais na comunidade? Há jornais a mais? Quer dizer, há formas de explicar uma coisa e outra, não é? Eu penso que, na realidade, há um pequeno excesso. E há um pequeno excesso não é porque sejam muitos jornais. O excesso é porque todos dizem a mesma coisa semana a semana. Quer dizer, vão todos ao mesmo baile, ao mesmo jantar, à mesma festa de... E, portanto, isso faz-me pensar assim, não era necessário tantos para dizer a mesma coisa. Pois. Embora sejam palavras diferentes e fotografias diferentes, etc. Mas, no fundo, os resumos são todos iguais. Portanto, nesse aspecto, eu acho que há mais. Por outro lado, quanto mais, mais luta, mais pode sobressair este ou aquele, pode fazer melhor este ou aquele. E esse é que era bom. Isso era bom. Mas ainda temos à espera de ver qual é o que vai subsair dos outros, não é? Alguém há de ser. Alguém há de ser. Alguém há de ser. E em termos da rádio? A rádio, realmente, só temos a surf, temos a Tchen, do qual também tu trabalhaste na Tchen. Durante muitos anos, exatamente. Durante muitos anos, foi lá onde principiaram com o programa Festival Português, não foi? 1970. 1970? 1970. 1970. O rádio tem mudado, desde que tu principiaste, não a nível de tecnologia, mas a nível da programação? Eu acho que sim. Sim, e mudou porque, entretanto, foram aparecendo novos locutores, novas locutoras, e a rádio tem uma particularidade, é que a rádio é pessoal. Quer dizer, todos os locutores, por muito que façam aquilo que está escrito no projeto, não sempre o seu quê pessoal, a sua forma de falar, a sua forma de sentir, e aí é isso que atrai as pessoas. Pois, gosto mais daquilo, ou daquilo, ou daquela, exatamente porque a voz, a forma de expor as coisas, atinge mais esta ou aquela camada de pessoas, e é um gosto pessoal dessas pessoas. Tanto a rádio muda muito, dependendo, exatamente, dos seus elementos. Às vezes não é só da produção, é os seus elementos, são criativos, pessoalmente criativos. Pois. Na televisão é quase a mesma coisa, mas na televisão conta um outro pormenor, que é a figura. Há pessoas que podem falar muitíssimo bem, não sei o quê, mas não têm figura de televisão e caem, não é? Pois. Outras nem têm grandes qualidades, mas pronto, têm uma figura televisiva. That's me. Está tudo encantado. Não, não, não. That's me. Gostas do programa Opinião, da rádio? E alguma vez foste tu apresentar o programa da Opinião na rádio? Oh pá, aliás, eu é que me ensinei isso há muitos anos, depois paramos, depois voltou. A Opinião tem uma meta. Que é o valor daquilo? Lá está, o valor, cada um dá o valor que ele tem. Pois. Para si próprio. Porque há anos que hoje dizer aquilo é assim, é assado, são sempre os mesmos e estamos aqui, mas ninguém deixa de ouvir. E os outros que criticam não telefonam. É isso mesmo. Porque não são capazes de, bem ou mal, dizer aquilo que sentem. A Opinião foi criada para que aqueles que não têm voz poderem dar a sua opinião. E depois há uma segunda intenção. Há determinadas notícias, que a gente dá a notícia, se é que a pessoa ouve e passou e não... E se a gente discutir esse pormenor durante meia hora ou uma hora, toda a gente ouve e é repetido e mais repetido. E dá-se o oponente. E fica a saber, realmente, há ali um caso. Portanto, a opinião acho que é necessária. É necessária. Mas aqueles que criticam constantemente deviam ter também a coragem de ter voz, não o criam. Por isso é que criticam. Não criticam, dizem mal. Dizem mal. É diferente. Porque às vezes não se querem saber criticar, é só dizer mal. É só dizer mal. É uma diferença enorme nisso. O José Mário, hoje em dia, tem a revista, tem um museu, estás a escrever alguma música? Estou sempre escrevendo. Estou sempre escrevendo cantigas. Estás sempre a escrever cantigas. E onde é que tu vens com essas ideias para escrever essas cantigas? Porque eu também gostava de escrever cantigas. São coisas de momento, são coisas de momento. Sim. Às vezes basta ouvir uma frase que inspira a dar continuidade a essa frase, a fazer uma história dessa frase. A coisa mais banal deste mundo pode dar uma belíssima cantiga. E depois de escreveres essa letra, pode ser uma cantiga, pode ser um fado, pode ser uma canção, qual é o processo? A quem é que tu dás isso? Ou fica na gaveta? Bom, eu normalmente tenho dificuldade em arranjar letras que cheguem para tantos que me pedem. Verdade. Mas normalmente, quando eu faço por modo próprio, quer dizer, normalmente conto sempre com o Hernando Raposo, que ele está sempre a dizer, epá, manda-me letras. Já, manda-me letras. É assim, tenho dois ou três amigos que estão sempre a contar com o... Porque tem artistas à procura para gravarem diferente. Pois são produtores e então gravam com muitos artistas, os artistas não têm cantigas. Ou têm que copiar deste e daquilo da Clout e repetir cantigas atrás de cantigas, ou então fazem uma coisa nova. E pronto, eu sou um dos que faz algumas coisas novas e outros, colegas, cá por aí. Tens alguma ideia de quantas letras é que já escreveste, que foram realmente gravadas por artistas? Olha, uma vez pensei nisso e comecei a contar, mas a meio perdi-me. Eu penso que terei, sei lá, 500, 400, 500 cantigas. Sim. Penso que eu já fiz. E isso tudo registrado como autor, com direitos de autor também. Sim, sim, sim. E o que é que acontece com esses direitos de autor? Ah, eu vou buscar-lhes e passo férias. Vasco, buscá-lhes e passo férias. Muito bem. Assim é que é. Porque há pessoas que escrevem e não sabem o processo. Porquê que tu um dia não fazes um seminário, para quem não sabe o processo de escrever e resistar e depois parar para alguém? Isso é um bocadinho complicado. E eu já tento, quer dizer, eu ajudo sempre aqueles que querem, porque são poucos que escrevem. Portanto, normalmente eles dirigem pessoalmente a mim ou ao outro que está dentro do métier. E então, mas o problema é este. Para fazer a inscrição tem que ter o apoio de alguém, no caso pessoal, eu próprio, não é? Depois é preciso pagar um X e eles não estão interessados em pagar X. E depois o mínimo de canticas que podem escrever são três, ou se não estou errado, ou cinco. Só tem uma. Quer dizer, o processo é um bocado lento e as pessoas não aceitam porque têm medo de roubem as coisas. E contra isso, batidinhas, não é? Isso não faz nada de sentido. Eu vou só fazer aqui mais uma pequena pausa, depois vamos conversar mais um pouco para terminar a nossa conversa de hoje. Com todo o prazer. Eu estou a gostar muito, mas sabes que a televisão tem tempo. É quem eu dizes. Obrigado. 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 Obrigado.